Hoje é dia de analisarmos um dos fundos imobiliários mais solicitados aqui nos comentários desse canal, que é o Vino 11, então chegou a vez dele. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Buildings no YouTube. E se esse é o seu primeiro contato conosco, seja muito bem-vindo. Eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal se o assunto de mercado imobiliário e fundos de investimento imobiliário, se é algo do seu interesse. E eu acredito que sim, que é por isso que você está aqui. Como vocês sabem, a gente tem lido e acompanhado basicamente todos os comentários que vocês fazem no nosso canal, nos outros vídeos. E muitos, muitos, muitos de vocês solicitaram uma análise mais detalhada do Vino 11, o fundo imobiliário de escritórios da Vins Partners. E bom, depois de postergar esse pedido por um tempo, porque a gente estava fazendo outras análises, chegou a hora de darmos uma olhada nesse fundo imobiliário. Antes de seguirmos propriamente para essa análise, eu também queria deixar claro que o que eu estou fazendo aqui é uma análise baseada na minha opinião e experiência de mercado imobiliário, minha e da Buildings, mas que em nenhum momento representa uma recomendação de compra, venda ou manutenção desse fundo imobiliário. A ideia é te dar alguns insights, algumas coisas que vocês possam também levar em consideração na hora de fazerem suas próprias análises. Bom, sem mais delongas, vamos dar uma olhada no fundo no Vino 11. Então eu vou chegar aqui e entrar no Funds Explorer para a gente dar uma olhada em algumas informações básicas desse fundo imobiliário. Bom, como vocês sabem, eu não gosto de analisar o fundo da parte mais do lado financeiro dele, de liquidez, se ele tem liquidez ou não, como é que está o valor da cota, se o valor da cota é justo ou não. Eu gosto muito mais de olhar os ativos que estão ali dentro e fazer uma análise do ponto de vista de mercado imobiliário, se eu gosto desse tijolo, se eu acho que tem pontos a salientar tanto para bem quanto para pontos de atenção do cotista. Então é basicamente isso que a gente vai tentar fazer nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Bom, de cá a gente tem algumas informações básicas sobre o Vino 11 com dividend yield de 0,60 ao mês pelo último registro, o que é um dividend yield dentro da média de mercado. E aqui tem gráfico de cotações, outras informações sobre o empreendimento. E aí a gente vai direto lá para a parte dos ativos do Vino 11. Então a gente já pode ver que o fundo tem sete ativos divididos em dois estados, concentrados basicamente em São Paulo e Rio de Janeiro. A gente continua descendo, tem aqui a relação dos ativos, mas a gente vai olhar eles daqui a pouco dentro do CRTU para pegar algumas informações a mais. A gente vê que, seguindo aqui no Funds, a gente vê a vacância do Vino 11, ou seja, agora ele está com uma vacância de 4,9%, 5%, uma vacância física. E, bom, a gente tem aqui a relação de relatórios e comunicados sobre o fundo imobiliário, que eu quero te convidar a entrar aqui no relatório de 31 do 8, o relatório gerencial mais recente deles, para a gente começar também a observar algumas coisas ainda mais sobre o Vino, tá? Então, relatório elaborado pela Vins Partners, algumas informações gerais que a gente vai pular. Tá, então chegamos aqui na primeira página que eu queria mostrar para vocês, que é a página 6, que fala sobre os vencimentos do contrato, então, dos contratos com os inquilinos. Então, esse é um primeiro ponto positivo do Vino, pois a grande maioria deles, 94% desses contratos, eles estão previsionados para além de 2025. Então, são contratos considerados de mais longo prazo, o que dá uma segurança para o investidor saber que a tendência, que a curto prazo, o fundo não sofra um impacto grande do ponto de vista de taxa de vacância. O que eu vou dizer aqui agora é um parênteses nessa nossa análise do Vino, que vale tanto para ele quanto para outros fundos imobiliários, mas que é uma ressalva que eu pensei aqui agora que é importante de ser feita. Quando o investidor, você, pessoa física ou institucional, está olhando esses prazos de contrato, e nesse caso aqui a gente olha que a grande maioria deles tem vencimento para lá de 2025, obviamente, isso é um sinal de que o fundo está bem estruturado, com contratos a longo prazo, mas isso não necessariamente é uma segurança, ou é uma certeza, acho que essa é a melhor palavra, não necessariamente é uma certeza de que esses contratos serão cumpridos. Principalmente nesse momento de mercado que nós estamos agora, onde esse período que nós passamos atingiu a economia, não só das empresas, como dos países no mundo inteiro, mas muitas empresas têm repensado a sua ocupação de escritórios, e obviamente têm gerado uma onda de rescisões de contrato. Então quando a gente olha esse dado dizendo que grande parte tem vencimentos longos, obviamente é uma boa notícia, mas não é uma segurança ou uma certeza de que todos esses contratos conseguirão chegar até lá, já que como todo contrato, as empresas têm uma cláusula de saída, que pode vir com multas, etc. Então esse é o caso que aconteceu com o XP Corporate Macaé, que era um empreendimento 100%, um fundo que tinha um único empreendimento 100% alocado para a Petrobras, com um contrato de longuíssimo prazo, multas pesadas, mas isso não impediu com que a Petrobras emitisse ou comunicasse o desejo de sair, o que provavelmente de fato vai acontecer no final desse ano, e ela vai pagar as multas, tem todas as questões de contrato que precisam ser cumpridas, mas de fato é uma rescisão que aconteceu independente do contrato. Então esse é só um ponto de atenção, que eu acho que é importante a gente analisar tanto o prazo de contrato, mas como também se eventualmente aquele inquilino sai, em qual mercado aquele ativo está inserido com a capacidade de você ter um outro inquilino ocupando aquele espaço. Particularmente eu sei que esse não é o foco, mas é um dos grandes desafios do XP Corporate Macaé agora em conseguir um novo inquilino para aquele ativo. Vou fazer uma pausa aqui para um café, e queria te convidar, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixa também nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Vamos voltar aqui para a análise propriamente do Vini, então a gente vê que tem 94% dos contratos para vencer a mais de 2025, 24% desses contratos com revisionais agora no próximo ano, a depender de quais são esses ativos, é bom porque dependendo da localização, a expectativa da gestora deve ser de conseguir um aumento de valor nominal nesses contratos de aluguel para o ano que vem, eu acho que é melhor que esses contratos ficaram para 2021 e não 2020, que acho que era um ano bem mais difícil para fazer essas revisionais. aqui tem algumas informações a mais, mostra esse gráfico de idade dos ativos, mostra que o portfólio deles, boa parte do portfólio deles são de empreendimentos novos, e aí sim aqui ele começa a falar mais do portfólio em si, e aí para isso eu vou te convidar a vir comigo aqui para o CRTU, que eu acho que é a maneira melhor para a gente analisar o portfólio do Vino 11. Então eu vou digitar aqui Vino 11 na nossa parte de FIIs. Bom, chegamos aqui então na página do Vino 11 dentro do CRTU, a gente tem um gráfico de cotação, enfim, basicamente o que você encontra no site do Funds Explorer. Quando eu rolo para baixo, a gente tem a divisão das propriedades no mapa também. A maioria das propriedades deles, a grande e esmagadora maioria, são de empreendimentos corporativos, 94% deles. E aí quando eu clico, a gente vê que metade do portfólio deles são de empreendimentos classe A, e outra parte do portfólio de empreendimentos classe B. E aí vamos vir aqui em propriedades, a visão geral, e vamos falar um pouquinho mais do caso a caso desses empreendimentos. Então o primeiro que a gente vê aqui é o Brooklyn Business Square, é um empreendimento novo que fica ali na região da Chucris Aydan, próximo a Berrine. E é um empreendimento que tem um histórico de vacância bem baixo. Quando a gente vê aqui, ele ficou pronto em 2014, 100% locado, e aí apareceu uma vacância alta até 2018, e de lá para cá o empreendimento está 100% ocupado. Quem são as empresas ocupantes desses empreendimentos? Então a DHL, a Cal Coworking e a Almap BBDO. Então o fundo, esse é um ativo que tem uma localização boa, que está 100% locado, o fundo é detentor de 100% do imóvel, então sem grande segredo sobre esse ativo. Então seguindo aqui a gente vê o imóvel da sede da C&A, que é um empreendimento que fica ali em Alphaville, ele é um contrato típico, mas que está 100% locado, um edifício monosuário, então acho que não vale a pena entrar tanto no detalhe. Oi, deixa eu fazer uma pausa aqui no vídeo. Eu estou aqui revisando já o vídeo pronto do Vino 11, e a gente correu atrás de algumas informações mais atualizadas de um desses prédios para trazer para vocês, que eu queria dividir agora, que é o caso do Vitacorá. O Vitacorá é um empreendimento que foi entregue em 2017, é um empreendimento novo, seguindo a linha do portfólio do Vino 11, e ele é um empreendimento bem peculiar do portfólio do Vino, tanto do portfólio quanto também do mercado de fundos imobiliários, pois a concepção desse empreendimento, ele teve a concepção para ser um empreendimento office, até quando a gente viu nesse vídeo o mapa, o gráfico de pizza das distribuições do portfólio entre corporate e office, a gente viu que uma parte do segmento era office, por quê? Porque esse empreendimento foi desenhado para ser um empreendimento de salas comerciais, de algo como 37, 40 metros. Porém, o fundo comprou, em 2019, uma parte da Vitacom que estava alugada para a WeWork. É uma parcela de basicamente três andares, a WeWork tem uma parte do quarto andar, acho que o quinto, praticamente o quinto andar inteiro, se não me engano, acho que tem dois ou três conjuntos que eles não ocupam, e também uma fatia do sexto andar. Então, no que tange a questão do Vitacorá para o fundo imobiliário, ele está 100% ocupado, sem nenhuma vacância para a WeWork, porém, esse empreendimento, ele possui unidades disponíveis, tanto para locação, essas unidades pequenas, de 30 e poucos metros, e também boa parte dessas unidades ainda para venda. Então, que é uma característica bem tradicional desses edifícios de salas comerciais, que são vendidas num modelo até semelhante aos residenciais, num modelo de estande de vendas, etc. Então, apesar dele estar inserido nesse edifício que é office, ele tem uma locação corporate feita para a WeWork. Então, além da WeWork, nesse próprio edifício, a gente tem uma outra empresa, Instituto de Marca e Reputação, que é uma outra empresa também que ocupa uma laje inteira do edifício, o terceiro andar inteiro do edifício, com 800 e poucos metros. Então, esse caso específico do Vitacorá, ele tem essa particularidade, que ele tem duas empresas bem grandes, mas tem outras salas comerciais que estão disponíveis para locação nesse modelo bem segmentado, as unidades específicas de 40 metros disponíveis. Esse é um caso que é até difícil da gente analisar, porque tem um lado positivo, já que a região como um todo, ela tem uma oferta pequena de empreendimentos corporativos, não à toa a WeWork precisou fazer essa modificação nesse espaço para alugar. Em contrapartida, talvez a reposição de um eventual inquilino, considerando esse cenário do edifício ele não ser aquele corporate padrão, eventualmente pode ser difícil, ainda mais para uma outra empresa que não atue nesse segmento de co-working. Hoje o empreendimento possui andares disponíveis, tanto para locação como para venda, como a gente já citou. Bom, então esse é o caso do Vitacorá, então sigam aí com os demais empreendimentos do portfólio. A gente tem o BMA Corporate, que é um empreendimento deles na região de Botafogo, no Rio de Janeiro, que é um empreendimento alugado para a BMA, um escritório de advocacia grande, e para a Casa de Saúde São José. É um empreendimento também com histórico de vacância baixo, ele ficou pronto lá em 2016, ele estava 100% disponível, e aí teve uma ocupação no começo de 2018, e aí ainda tem apenas 3%, 4% de taxa de vacância agora. O fundo é responsável por 100% desse ativo, e o preço pedido de locação lá para uma nova ocupação é de R$150,00, com preço até consideravelmente alto, pensando nas demais locações que existem por lá. E também, obviamente, considerando o momento de mercado que nós estamos. É natural que esse empreendimento até possa ter praticado valores de locação como esse em outros momentos, mas nesse momento que a gente está agora, acho que o valor de R$150,00 para a cidade do Rio, me parece um pouco puxado, um pouco alto. Seguindo aqui no portfólio deles, tem mais 3 empreendimentos que eu queria olhar com vocês. O BM336, que é um empreendimento na região da Lagoa, no Rio de Janeiro também, que é um empreendimento onde fica a própria sede da Vins Partners, ou seja, eles são locatários também do fundo. É um empreendimento com essa característica, assim como outros imóveis do portfólio deles, tem essa característica boutique, um empreendimento menor, com uma laje, apesar que essa é uma laje boa, de 600 metros, mas um empreendimento não tão grande, não tão robusto, mas que de igual forma tem um histórico de vacância também zerado desde que ele foi entregue em 2015. Então vocês estão vendo que de forma geral, esses empreendimentos, eles têm histórico de vacância na média baixo e são empreendimentos, como até o próprio relatório deles mostra, empreendimentos bem novos. Mas dois imóveis que eles têm, o Mourato 1404, que fica na região de Pinheiros, a propriedade desse imóvel está dividida entre o fundo e a Ideias Arvos, e esse é um imóvel que o fundo sofrerá uma perda desse inquilino, a EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas, já comunicou a saída do empreendimento, então até quando a gente olha no próprio relatório gerencial, já consta a ocupação como zero. Então esse é um dos sinais que vai ser interessante a gente acompanhar para ver se a proposta do fundo imobiliário, de ter esses imóveis boutiques, não em regiões tão centrais, tão óbvias, de você trabalhar nichado dessa forma, se de fato agora ela se prova com bons fundamentos, porque perdendo o inquilino desse porte, o único inquilino que tinha no prédio, agora fica o desafio para a gestora de conseguir a reposição desse inquilino, então é um caso importante para nós acompanharmos ao longo dos próximos períodos e trimestres na expectativa de que eles consigam também fazer uma alocação o mais rápido possível para outro inquilino. E por fim, o Oscar Freire 585, um empreendimento muito legal, que passou por um retrofit recentemente, um empreendimento da Vitacom, que também está alugado para WeWork, a parte de escritórios. Eles têm lojas também na parte de baixo, mas a parte de escritórios está alugada para WeWork, que como a gente já falou, o fundo tem bastante exposição para essa empresa e para esse segmento, que a gente vê, que acho que na nossa opinião, o investidor precisa olhar isso também com uma certa ressalva, não pela empresa em si, mas pelo momento que o mercado passa e o momento que as empresas de co-working têm enfrentado também. Ah, e eu quero deixar aqui uma dica para vocês. Quando vocês quiserem analisar um ativo específico dentro de um fundo imobiliário, baixe o Buildings Mobile, que com ele, você tendo uma conta gratuita, você consegue digitar o nome de qualquer edifício ou condomínio industrial das 17 cidades que a gente monitora, e você vai ver para aquele edifício qual que é a taxa de vacância dele, qual que é o preço pedido, o tamanho desse empreendimento. Então tem algumas informações lá, gratuitas, que vão te ajudar na análise também do portfólio do fundo. Então não se esqueça de instalar o Buildings Mobile no teu celular. Bom, então para finalizar o vídeo e a análise, eu listei aqui basicamente alguns pontos que resumem a minha opinião sobre o fundo, sobre o Vino 11. Então vamos lá, o primeiro ponto que eu quero citar como um ponto positivo são contratos de longo prazo. Então vocês viram no relatório gerencial que 94% desses contratos são contratos que vão vencer para mais de 2025, então isso dá algum tipo de segurança para o investidor saber que ele tem uma renda prevista durante um bom tempo. É um empreendimento que tem taxa de vacância baixa, como a gente viu, tem uma taxa de vacância em 4,9%, 5%, então é uma taxa de vacância baixa, a gestora conseguiu manter o portfólio, os inquilinos, então não sofreu tanto nesses imóveis. Ele tem uma diversificação boa entre cidade, regiões e ativos, então ele tem imóveis na região de Pinheiros, na região da Vila Leopoldina, na zona sul do Rio, tem imóveis na região da Paulista, aqui em São Paulo, então esse é um ponto positivo do fundo. E ele também tem uma clareza muito grande na sua estratégia de investimentos, o que no meu ponto de vista é um ponto positivo, porque o investidor sabe exatamente qual é o perfil de empreendimentos que a Vinci tem procurado para o Vino 11. Então acho que foi um dos grandes pontos que boa parte de vocês pediram para a gente analisar esse fundo, era porque ele tinha uma proposta diferente de ter esses imóveis mais boutiques, que por enquanto, essa proposta tem se mostrado positiva, levando em consideração que a taxa de vacância do fundo é bem baixa, mas que agora com essas devoluções, enfim, vamos ver como que o fundo, se essa de fato, essa tese dele se comprova a curto e médio prazo nos próximos trimestres. E bom, e se existem alguns pontos para a atenção do investidor que eu queria trazer aqui, o primeiro ponto é a grande exposição ao segmento de co-workings, como a gente já comentou ao longo desse vídeo, esse foi um segmento que cresceu bastante de 2017 para cá, principalmente da entrada da WeWork e outras empresas como Regus, a própria marca delas, a Spaces, e outras empresas cresceram bastante, e ainda não ficou muito claro, pelo menos na minha visão, o que desse crescimento foi uma própria demanda de mercado, ou se existe algum tipo de um mercado super ofertado do ponto de vista de co-workings, e eu acho que esse período que a gente está passando vai ajudar a entender também se existe uma demanda de fato profunda para esse segmento de escritórios. E um outro ponto para a atenção do investidor é que esses empreendimentos boutiques, que é a proposta do fundo, eles têm de fato uma característica muito exclusiva, atípica, vamos colocar dessa forma, e que obviamente eles tendem a atrair empresas também bem nichadas com esse segmento mais cool, mais tech eventualmente. Então a gente precisa ver com o tempo se de fato o mercado é sólido e tem uma demanda profunda para esse tipo de empreendimento. Bom, então era isso a nossa análise do Vino 11, espero que tenha ajudado vocês a aclarar ou que tenha trazido alguns insights para que vocês tomem uma decisão de investimento ou não nesse ativo. E por favor, deixa nos comentários o que vocês acharam, se vocês querem acrescentar alguma coisa a mais nessa análise, deixa também nos comentários os próximos fundos imobiliários que vocês querem que a gente traga, sejam fundos imobiliários ou temas relacionados ao mercado imobiliário também. Se você gostou, deixa um like no vídeo, não se esqueça, se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e fique por aí para acompanhar outros conteúdos. Até mais!